Música 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 É Música Pulsou a consegue Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 A gente vai voltar lá Oi, 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 oi Obrigado, amor Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Agua, água, água Água Alga, coco, cacto, cola, tinta e rodo Copo, tanque, balde, vaso, pinga e bordo Peixe, rio, nuvem, planta, sal e cana Ouro, sêmen, homem, vida, luz e mama Água pra brincar de bola de sabão Tem visita, aumenta a água do feijão Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo Água da torneira e água do chuveiro Pra fazer bater o coração E marejar os olhos com a canção Transpirar meu corpo em seu calor Rega minha vida com seu amor Agua, água, água, água Água, 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 água. Água, 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 água. Água, 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 água. Água, 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 água. Água, água, água. Água, água, água. Água, água, água. Não, não, não. 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 Não, não.